Oi meus amores, o meu nome é Laila Fabrício e sejam muito bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu faço tour pelo Brás, pela Vítico e também faço assessoria. Hoje eu tô até fazendo assessoria e vou aproveitar pra gravar pra vocês. Tô aqui na nova feirinha da madrugada e esse é o tour parte 2. Pra quem não viu o parte 1, vou deixar aqui ó, no card interativo, vai lá ver. E já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscrever, curtir o vídeo, porque a gente tá quase batendo a meta de monetização, que é dos mil seguidor. Então eu conto com a sua ajuda e também envio pra uma amiga que você saiba que gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos nessa? Eu já vou começar mostrando pra vocês, ó, um 360. Aí tem lojas pra lá, mas pra lá, pra lá também, ó. Isso fica bem distante. E aqui, gente, eu gosto muito aqui, porque tem de tudo, ó. Tem eletrônicos, acessórios, aqui tem lojas de perfume, vou mostrar pra vocês. Mais eletrônico, roupa. Aí aqui na nova feirinha tem de tudo um pouco. É um ótimo lugar pra quem tá vindo comprar, que não conhece ainda e quer, tipo assim, ter acesso a vários tipos de produtos, né? Porque aqui no Brás é muito grande. Então se você for andar de loja, em loja de shopping, pra quem vende bate e volta, acaba ficando muito apertado o tempo e não conseguindo comprar quase nada. A loja, tem muita loja fechada ainda, porque como eu falei com vocês, é a nova feirinha da madrugada. Então acaba que é muito espaçosa, muita loja ainda vazia, abrindo, ó. Coisas pra banheiro, pra cama, roupa. Eu amei essa diversidade da nova feirinha da madrugada. E aqui também tem estacionamento de ônibus. Olha que legal. Meias. Aí agora eu vou mostrar pra vocês algumas lojas. Vou mostrar pra vocês a primeira loja que quase todos vocês, se não todos vocês, vão precisar de um contato. Que é de manequim, cabide, acessórios de exposição. Olha aí, oi. Cabide pra quem vende roupa, manequim. Olha aqui, gente. R$8,50 aquele lá com presilha. Tem branco também. Olha que lindo esse. Que charme. Roupa de criança, pra quem vai fazer uma loja mais cara de boutique. Eles também tem plaquinha de Pix. Todas vocês vão usar isso aqui, porque agora Pix é sensação. Instagram, toda loja tem. WhatsApp. Então assim, quanto tá? R$70 a plaquinha. Tem também ela no branco com dourado. Arara. Olha que lindo. Aberto. R$35. Muito bonito. Aí tem essas opções de manequim com cabelo. Olha que lindo. Esse aqui, luxuoso. Muito bonito também. Eu vou deixar o contato deles aqui, ó. O cartãozinho. Com o contato. Também aqui na feirinha, na nova feirinha da madrugada. Vocês passam aqui e já levam o manequim de vocês. Aqueles cabides mais baratinho, de acrílico. Esse tá quanto? R$30 a dúzia. R$30 a dúzia. Esse daqui é do grandão, tá, gente? Ó. Daquele grandão. E tem aquele ali, R$20 a dúzia, do menor. Esse preto? R$24. R$24. Dourado? Dourado tá R$30. R$30 também. Olha. E eles são bem fortes, tá? Olha aqui que bonito que eu achei aqui, olha. Eu tô apaixonada nessa aqui. Ela tem esses detalhes de sereia, né? De conchas. É... Cavalo marinho. Aí o conjunto tá saindo R$190 no atacado e R$250 no varejo. Aí é bolsa de rodinha. Tem de unicórnio também, pra menino. E também tem, também, mala. Ó, jogo com três malas. R$480. A pequena, a grande e a de mão. Mochilas também, olha. Mochila boa. Parece que é impermeável, gente. Olha o valor. R$80, super compensa. Muito bonita. Ó. Várias cores. Vários valores também. Essa aqui tá saindo R$40. No varejo, no atacado, é R$28. Compensa mais ainda. Aqui, olha. Deixa aqui pra vocês, ó. Box 567, 573. Ó, pra você que trabalha com loja infantil e que é mamãe. Gente, olha que coisa mais linda e luxuosa. Esses vestidinho infantil. Se eu contar pra vocês que é apenas R$55,00 esses daqui, vocês acreditam? Esses daqui é a partir de R$75,00, olha. Aí vai aumentando o tamanho que tem pra crianças maiores. Gente, olha que lindo. Com certeza, se eu fosse mãe, eu queria vestir a minha filha assim. Igual uma princesa. Olha, gente, aquele que lindo. Olha que coisa mais otosa. Tem enchimento pra ficar armado, todo brilhoso. Parece uma princesinha. Olha esse. Deixa eu ver aqui fora pra mostrar pra vocês. Porque ele tá bem lá no alto. Bem bonito. Aqui também tem pra menino, olha. Pra homem. Que gracinha, gente. Essa loja realmente, eu acho que é a mais bonita que a gente vai ver nesse vídeo hoje. Vou deixar o contato. Pode falar? É atacado. Esse valor tinha atacado, tá, gente? A dona tá confirmando aqui comigo. Aqui, olha. Confecções de... 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 De vorane. Isso mesmo. Vou deixar aqui o contato, tá? E se vocês também quiserem, eu venho comprar pra vocês. Esse valor que eu falei é de atacado. É quantas peças? Seis peças. Seis peças já é esse valor, tá, gente? E no varejo, com certeza, como qualquer outra loja aqui, sobe um pouquinho, tá? Mas olha que lindo. Super compensa. Gente, na loja 24, bolsas. Aquelas bolsas estilo baladinha. Olha que lindo. Qualquer uma aqui, ó. Dessas aqui é 40. E essa aqui é 50. Eu vou mostrar pra vocês mais detalhado. Olha aqui. Que linda. Essa bagzinha. Tem assim também, ó. Olha que lindinha. 40 reais. Olha que fofa essa. Super cara de balada. Aí tem várias cores, tá? Rosa. Essa daqui, ela lembra um baúzinho mais arredondada. Maior. Essas daqui são já as de 50. Ela é bem resistente. Olha que linda. Tem cores também, ó. Preta, nude, rosa. Tem desse estilo. E tem maiores também. Essas maiores, assim, na faixa de quanto? Aí, ó. 70 reais. E aquelas lá? Também? 70 reais. Aquelas lá, olha. Vem com carteira. Vamos ver essas daqui da... Ó. Essas daqui tá na promoção, ó. 20 reais. Qualquer uma. Olha que linda. Essas daqui. Tá na faixa de qual valor? Olha que linda essa. 50. E essa 70. Olha essa aqui, gente. Que linda. Ela é novidade, né? Olha, preto... Ó, preto não. Perdão. Verde, fosco, rosa, nude. Muito bonita essa caramelo. Olha que linda. Perfeita. Gostei. Olha lá. Bem bonitas as bolsas aqui. Na loja 24, aqui, na nova feirinha da madrugada. Olha essa loja aqui, de malha peruana, pra roupa masculina. Tá muito bonita. Olha que lindo. Elas são no alto relevo. Essa aqui é silcada, né? Ó. Muito boa a qualidade, ó. Tá vendo, ó? Chegar pertinho pra vocês. Não tem falha. Qualidade boa. Tá saindo 35 no atacado e 40 no varejo. Tem todos os tamanhos. Qual que é o maior tamanho? GG, ó. Bem grandona. Aquela dali. PMG, GG. Eles vendem calça também. Olha que lindo. Do biotipo. Qual o valor das suas calças? Eu acho que ela tem de R$115,90. R$115,90. Mas essas aqui, gente, é original, ó. Qualidade muito boa aqui, ó. R$95,00 no atacado. Atacado é a partir de seis peças, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. É uma loja mais voltada pro público masculino. Aí tem bonés. Olha que lindo. Militar. Rosa da Nike. Tudo. Esses aqui são primeira linha. Muito bonito. Olha aqui. E eles têm essa loja, que é de marca de malha peruana. E também tem aquelas marcas tradicionais. Vou deixar aqui pra vocês o contato deles. Entra lá no Instagram também. Eu já tava falando pra vocês que a feirinha da madrugada é grande. Olha aqui a maquete pra vocês verem. Ainda tem os andares pra cima construindo. Olha aqui. Que bonitinho. Estacionamento. A maquete daqui, né? Onde a gente tá. Olha. Centro de convo. Muito bonitinho. Eles fizeram bem detalhado, ó. Bem grandão. Esse lugar que a gente tá é tudo desse tamanho. Tem muitas lojas ainda. Ali em cima tem a ilustração. Cá pra cima, onde a gente tá. A gente tá no teclado. Lá pra cima ainda tem tudo isso aqui. Gente, olha que legal. Loja de mala. No atacado. O conjunto, com as três peças, tá saindo 600 reais. Olha, tá um laranja. Cortou aqui, ó. Ela fica maior também. Ela tem dois zíper pra... Olha que linda essa rosa, gente. Muito linda. E é muita variedade. Eu duvido você sair dessa loja sem encontrar a mala perfeita pra vocês. Olha que linda. A atendente aqui é um amor também. O atendimento é excelente. Ela tava me explicando aqui. Qual o valor das... Assim? Essa é 250, né? Quanto? 200... 250 a mais, 90. É 250 a grande. Tá vendo? Ela é bem grandona. E 90 a de mão. E também tem menores assim, olha. Pra avião, elas são impermeáveis. Texturizada. Tem lisa. Tem de todas as estampas. Material muito bom, tá? Vem de mochila também. Aqui não tem encontro, então, mas eu vou deixar aqui pra vocês, ó. É loja 327 na nova feirinha da madrugada, tá? Gatinhas, eu vou finalizar o vídeo porque o objetivo de hoje é mais um tour rapidinho. Mesmo pra vocês conhecerem a nova feirinha da madrugada, tá? Quero mostrar pra vocês que tem de tudo. Olha, loja só de boné. Tem de tudo um pouco aqui. E se vocês quiserem algum vídeo mais detalhado de algum produto em específico, deixa nos comentários. Ó, bem grandona. Tem muita coisa aqui. Que eu volto e faço mais específico pra vocês, tá bom? Não esqueça de seguir o canal, de curtir, mandar pra uma amiga que você saiba que gosta. Olha, gente, tem até moto aqui dentro. Que legal. Tchau.